Hora de matéria por aqui no Feminíssima e eu estou aqui com a Cândida de novo. Cândida, super bem-vinda. Obrigada. Me diz uma coisa, Cândida, hoje vamos falar de novo sobre fator de proteção, porque é um assunto muito extenso, não é? Sim, tem várias informações importantes que a gente precisa passar para as pessoas até para ter um bom aproveitamento do produto. O filtro solar é dividido em dois tipos, o filtro físico e o filtro químico. Pois é, eu não entendo muito bem, acho que as pessoas que estão lá do outro lado, quando a gente fala em químico e filtro, qual é a diferença dos dois? Na realidade, o filtro químico é o filtro que mais tem no mercado, quando tu vai na farmácia, que é aquilo que a gente encontra. Encontra lá, normalmente acima de fator de proteção 30, ele é um filtro químico, né? Qual é a diferença? Ele é um filtro que ele vai absorver a radiação. Tu passa ele, ele penetra na pele e ele absorve a radiação e através de uma reação química, ele transforma ela numa molécula inofensiva para a pele. Então, com isso ele vai proteger. Tá, ele protege. Protege super bem, tanto quanto o outro. O outro filtro físico, ele é feito só com minerais. Tá. Então, ele é um filtro que ele é especialmente para idosos, para quem tem pele sensível. Crianças, provavelmente. Crianças, gestante. A gente até tem um filtro aqui que depois eu vou mostrar para vocês, que é o nosso fator 40, que é só filtro físico. Foi o que eu usei na minha gestação toda. Cândida, né? O meu filho usou ele dos seis meses até mais de dois anos. Cândida, e me diz uma coisa, os dois fatores de proteção, eles têm a mesma eficácia? Sim. Tanto o produto com o filtro físico, quanto o produto com o químico, eles têm a mesma eficácia. O que vai diferenciar realmente é o tipo de pessoa que vai usar, né? Esse físico, como eu estava te explicando, é principalmente para criança, para pessoas que têm peles sensíveis, gestante. Por isso que eu gosto de bater aqui toda semana do quanto é importante a gente ter essa orientação, como a gente tem na matéria pura, não é? De tu chegar numa farmácia de manipulação com uma matéria pura, que só tem farmacêuticos, ao invés de comprar o fator de proteção sem saber o que está usando, tu ir comprar lá e ter toda essa orientação e saber se ele é adequado para ti, né? Sim. Essa que é a diferença no atendimento. A gente pode, né, ver o tipo de pele, para que seria o filtro solar, se é para um pós-procedimento, se é para o dia a dia. E daí você dão toda a orientação, né? Sim. E esses produtos que tu trouxesse? Esses produtos é uma linha que a gente já tem pronta na farmácia, né? Ele foi desenvolvido por farmacêuticas magistrais e mandado industrializar para poder ter pronto ali já para a venda, né? Então, deixa eu te mostrar. Esse aqui é o 40, que é o filtro físico, esse que eu estava te falando. As pessoas até tinham uma certa resistência em usar ele, porque ele é aquele filtro que deixava muito branco. Sim. Só que agora, com a tecnologia, se tu aplicares ele bem, ele não fica mais tão branco. Sim, ele... Tu consegue fazer uma boa absorção dele, né? E tu pode ver que a gente consegue, né, deixar... Sim, ele fica totalmente transparente. Transparente, né? E olhem com cor, gente, porque, claro, o filtro tem que ser com cor. Esse é o nosso FPS 50, né? Olha aqui. Ele vai ter essa tonalidade. Na realidade, ele não serve como cobertura, mas ele serve para fazer isso. Tu viu que a tua pele não ficou branca, né? Ele é o FPS 50 e ela não ficou branca. E também tem estudos já mostrando que essa cor, ela protege das luzes visíveis. Então, também é um plus para esse filtro solar. Importante também, né, sempre aplicar uma meia hora antes da exposição, quando for fazer a exposição solar. E nunca esquecer da reaplicação, né? De duas em duas horas, reaplicar ele, porque ele vai perdendo a validade dele com o passar do tempo, né? Ó, fator de proteção sempre, né? Sempre. E, principalmente, super bem orientado, de preferência pela matéria pura, que é um espaço de muita credibilidade. Afinal, 30 anos não é para qualquer um, né, Cândida? Cândida, super obrigada por hoje. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. E a gente te quer aqui de novo. Voltarei. E vocês, na semana que vem, vão ver mais sobre matéria pura, mas não esperem até semana que vem. Deem uma chegadinha na loja, ali na Cristóvão, quase com a Doutor Timóteo, não é? 30 anos de mercado, gente, não é para qualquer um. E a matéria pura é sinônimo de confiança, de credibilidade, de transparência. E é isso que a gente admira. E é isso que a gente admira.